Olá, meus amigos e amigas, que bom estarmos juntos nesta nova reflexão, esperando que ela possa ser útil e a tua caminhada. Fala-se muito na importância da paciência. E é verdade, sem paciência a vida fica mais tensa, as dificuldades se avolumam, a nossa saúde fica mais prejudicada, os nossos relacionamentos entram muitas vezes no nível de tensão, de agressividade. Enfim, a paciência, como se diz, é um remédio. Mas o que é a paciência? Eu trago aqui uma definição do Espírito Emanuel, através do médium Chico Xavier. E ele diz assim, comentado que está no livro Paz. O benfeitor fala que paciência não é inatividade. Paciência será um estado de compreensão, já que não dispomos de palavras para defini-la. Compreensão com o Espírito de serviço, capaz de aceitar as dificuldades da existência, com o dever de cooperar para que desapareçam. Estão refletindo sobre esta mensagem, a primeira observação de que paciência não é inatividade. Paciência é um comportamento ativo, que se revela, segundo o benfeitor, por um estado de compreensão. Muito interessante isto. Paciência é um estado de compreensão. É uma predisposição nossa, de que estamos para compreender, mas compreender com o Espírito de serviço, aceitando as dificuldades da existência, com o dever de cooperar para que desapareçam. Então, há uma nítida relação entre paciência e aceitação. Aceitação das dificuldades da existência. Não há paciência sem aceitação. Porque se eu não aceito, não vou ter paciência. Vou me rebelar, vou me queixar, vou me surgir, vou discutir. É a aceitação que é a ante-sala da paciência. Porque, de alguma forma, as dificuldades da existência são recursos pedagógicos divinos para a nossa evolução. Nós, muitas vezes, precisamos de obstáculos, desafios, para despertar talentos, potencialidades, para sairmos do mesmo lugar, da estagnação em que, muitas vezes, nos encontramos, precisamos de uma visão estreita ainda de um determinado problema. Precisamos, às vezes, da doença para valorizar a saúde. Precisamos experimentar alguma perda para aprendermos a valorizar aquilo que temos. Então, é preciso aceitar as dificuldades. Evidente que não é uma aceitação passiva, em que nada eu deva fazer para solucionar aquela dificuldade. Não, é uma aceitação ativa que me predispõe a aceitar o desafio e trabalhar pela sua solução. E, a partir disso, então, eu adquiro paciência para lidar com as dificuldades. sabendo que eu preciso do concurso e do tempo de que nem sempre as coisas encontrarão uma solução imediata, muitas vezes, para problemas que foram construídos ao longo de muito tempo. A paciência é uma ferramenta que nos ajuda a vencer. É a paciência que nos induz a perseverança. É a paciência que nos estimula a continuar lutando apesar das dificuldades. E lembramos aqui das palavras do Cristo, né? Aqueles que perseverarem serão salvos. Então, como adquirir perseverança sem a paciência? A paciência é um entendimento que as coisas nem sempre vão acontecer no tempo que a gente quer que aconteça. O mundo não gira com os ponteiros do nosso relógio. As coisas têm um tempo para acontecerem. As pessoas têm um ritmo diferente do nosso. O relógio da vida nem sempre é o nosso relógio. Então, a paciência também ela vai exigir uma humildade nossa aceitando que para a solução dos problemas haveremos de contar com a colaboração das pessoas com a colaboração das circunstâncias com a colaboração do tempo. mas a paciência vale a pena. Vale muito a pena porque com ela nós vamos cooperar para a resolução das dificuldades. A paciência nos ajudará a ter serenidade a termos, inclusive, melhor saúde. A paciência evitará uma série de conflitos interpessoais que somente agravarão os problemas que estão nos afligindo. Daí, deu para entender porque que Emmanuel fala que paciência não é inatividade. É um estado de compreensão. É espírito de serviço. É aceitação das dificuldades. É cooperação nossa para que os problemas diminuam e desapareçam. Então, boa paciência para todos nós.